Eu estava aqui ouvindo a missionária Lucimara, falei certo? Missionária Lucimara, e dentre tantas coisas extraordinárias que ela falou, ela falou sobre o ponto de parada, a estação obrigatória. E uma das coisas que ela aplicou, dentre muitas que ela aplicou aqui, ela falou sobre a devoção, sobre a nossa devocional. Essa é a minha guerra até hoje, e eu acredito que seja a guerra de todo crente. Você conseguir ser constante na sua vida devocional. Eu acredito que a maior parte das suas culpas, dos seus receios, das coisas que mais te incomodam, influir na presença de Deus, é muitas vezes o sentimento de frustração por sentir que você não serve a Deus como deveria. Que você não tem... Olha quanta concordância, né? A gente não aguenta nem concordar só em pensamento. A gente fica assim... É... Enquanto ela ministrava isso aqui, eu dizia, Senhor, essa é a nossa guerra, né? E aí eu me lembrava que o verdadeiro avivamento, e a gente toma por respaldo do avivamento a evidência da descida do Espírito Santo, porque Jesus foi assunto aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e ele deixou ali uma palavra antes de subir. Ele já havia dito isso e ele reiterou, dizendo que ele iria, mas ele enviaria o outro, o Consolador. E em outras versões, o texto apresenta o Espírito Santo como cooperador. E eu gosto dessa versão, porque ela mostra de fato qual é a função dele, dentre tantas coisas que ele já faz por nós, né? Ele realmente coopera. Quem é que já começou uma oração sem vontade de orar e daqui a pouco estava lá no mistério da oração? Isso é coisa do cooperador. É o Espírito Santo que vai cooperando. E seria impossível falar de avivamento sem o Espírito Santo. Seria impossível que conseguíssemos viver as experiências que vivemos até hoje na presença de Deus, se não fosse a descida do Espírito Santo. Então, ele de fato é o cooperador e ele tem cooperado conosco. Então, quando Jesus vai ser assunto aos céus, fora o fato do Espírito Santo ser a pessoa mais importante, né? Fisicamente hoje, na atmosfera da igreja, porque o Espírito Santo é uma pessoa, viu? Ele não... você não está vendo ele humanamente falando, mas ele é uma pessoa. E dentro da atmosfera física, ele tem poder para agir com onisciência, com onipotência, com grandeza, com força. Quem está entendendo isso aí, diga a glória a Deus. Então, tirando isso que já é um fato, o que faz com que a nossa cooperação faça o cooperador cooperar com a gente? É a constância. Não é coincidência o fato de, em Atos 1, Jesus ter sido assunto aos céus. E logo depois, o texto diz que os anjos que vieram ali para fazer aquela comitiva, porque naquele momento vai se cumprir o salmo messiânico de Davi, aquele que diz, levantai-o a portas às vossas cabeças, levantai-o a moradas eternas, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, porque Jesus não chega em lugar algum se antes primeiro ele não for anunciado. Não absolutamente lugar algum que Jesus chegue se primeiro ele não for anunciado. Você vê, eu que sou pó e cinza, antes de passar o microfone, eu fui anunciado. Imagina a pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso é tão verdade, tão verdade, que esse é um dos pontos que manifesta um dos sinais da vinda do Senhor. Enquanto este evangelho não for anunciado, a toda criatura ainda não vai ser chegada à vinda e à hora do Filho do Homem. Para você ver como é importante. Então, ali em Atos 1, se cumpre o salmo de Davi. Os anjos vão adiante do Senhor para anunciar a sua entrada pelos portais de eternidade. Porque ele não saiu pela porta da frente, ele saiu do ventre de Maria quando anunciado aos homens aqui na terra. Mas agora ele vai voltar pela porta da frente. Deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se você já parou para pensar. Essa porta nunca foi aberta de dentro para fora para receber ninguém. É por isso que poeticamente falando, o salmista diz que o porteiro pergunta Quem é este o rei da glória? E a comitiva angelical vai cumprindo isso em Atos 1, diante dele dizendo O Senhor poderoso na guerra. Em outras versões, o Senhor poderoso na batalha. Agora na nossa versão, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o rei da glória. E os anjos vão adiante dele dizendo Levantai, ó portas, as vossas cabeças levantai, ó moradas eternas para que entre o rei da glória. Aí o texto diz que uma parte de anjos vai adiante dele, mas a outra fica parada. São dois anjos que ficam. E o texto diz que eles ficam ali porque, perdão, um, porque os discípulos estão olhando e vendo que Jesus acabou de sumir por entre as nuvens. E aí eles ficam olhando porque ele disse que voltaria antes de ir. E como eles não sabem quanto tempo isso vai acontecer, eles ficam parados como se estivessem esperando que aquilo fosse acontecer muito rapidamente. Tipo, ele disse que foi, vai voltar, vamos ficar aqui olhando para esperar. Só que aí o anjo fica ali, porque não vai ser tão depressa quanto eles imaginam. Até porque o tempo de Deus não é contado como o tempo dos homens. Para Deus mil anos é como um dia e um dia é como se fosse mil anos. Aí aquele anjo que deveria ter ido com ele fica ali. E aí ele olha para Pedro, para os demais e diz, varões galileus, quem é que estás olhando para as alturas? Porventura não sabeis, já não foi anunciado, que o mesmo Cristo que hoje aqui e agora viste subir por entre as nuvens, de igual forma, por entre as nuvens outra vez o verá. Aí ao falar estas palavras, o texto diz que obviamente eles entendem, que não era naquela hora ali imediata que Jesus ia voltar, e dali por diante passam a se reunir. E aí então nós chamamos de igreja primitiva, a primeira reunião entre os santos fora da presença carnal de Jesus Cristo. E como é que essa igreja se reunia? Essa igreja se reunia única e exclusivamente para esperar a vinda do Senhor. E como funcionava essa liturgia, oração e adoração, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Olhe para alguém aí agora e diga para essa pessoa, todo dia, todo dia. Está fraco? Está fraco? Catuca umas duas ou três e diga, todo dia, todo dia. Todo dia, esse povo orava todo dia. Segunda-feira oração, terça-feira oração, quarta-feira oração, quinta-feira oração, sexta-feira oração, sábado oração, domingo oração. Segundo oração, terça oração, quarta oração, quinta oração, sexta oração, sábado oração. É assim que a igreja primitiva foi gerada. Oração, oração, oração. E não tinha esse negócio de chave da vitória, campanha das portas abertas, oração disso e daquilo. Não, era só oração. Oração, Jesus vem, Jesus faz, Jesus restaura. Era Jesus, 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 Jesus. E súplica, 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 súplica. E eles se reuniam para isso. E o texto diz, todo dia. Abra tua boca e diga comigo, todo dia. Diga todo dia. Nenhum poder de uma experiência extraordinária que você já teve, por melhor que ela tenha sido, tem o poder de superar um hábito de alguém que busca Deus todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu digo isso até baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo vai viver uma experiência com Cristo extraordinária. Vai conhecer o salvador de sua alma. Vai viver a quebra da religiosidade. Vai encontrar de frente aquele que ele perseguia pelas costas. Vai ser transformado, vai ser renovado. Mas a única forma de dar manutenção àquela experiência que ele viveu é conhecendo Cristo todo dia. Orando todo dia, adorando todo dia, buscando todo dia. Este hábito foi tão forte, tão forte, tão forte, que no dia que ele foi preso junto com Silas, o texto diz que perto da meia-noite, arrebentado, todo machucado, pé e mão amarrado, o hábito vai falar forte. Por quê? Porque o hábito supera a dor. O hábito supera a decepção. O hábito faz você fazer o que você pensa que não tem condições de fazer. É o que chamamos de força do hábito. Agora pense da força. Pense a força que é o hábito de um crente que tem hábito de orar, de jejuar, de clamar, de buscar perto da meia-noite o que ele fez com Silas. Perto da meia-noite cantavam hinos e oravam. O que aconteceu? Terremoto, as cadeias se abriram. Né? Ninguém fugiu. Salvou o carcereiro e a família. Quem conhece essa história, diga amém. Amém. Todo dia. Estamos querendo viver experiências isoladas. E por mais fortes que elas sejam, elas não podem ser mais fortes do que sua busca diária. Nada tem o poder de superar a sua devocional, irmão. Nem o congresso mais pentecostal, sobrenatural do mundo. E é isso que a gente veio buscar hoje aqui. A gente veio buscar aqui um estar de força. Para quê, Camila? Para vencer hoje? Não. Para conhecer o caminho que nos faz vencer todo dia. Todo dia. Não é coincidência a igreja ter sido gerada da forma que eu acabei de colocar aqui. E o texto diz que eles se reuniam para orar. Todo dia. E foi num desses dias que o texto vai dizer que então, de repente, quem não vê nosso tempo do dia, quando vê o sobrenatural, diz, foi do nada. Todo dia ali orando, orando, orando. Você acha, sinceramente, que era poderoso todo dia? Que tinha lágrima todo dia? Não tinha, gente. Sabe por que eu digo que não tinha? Porque ninguém vive de sobrenatural todo dia. Procure aí as igrejas dos últimos cinco anos que abriram só para viver sobrenatural. Conte cinco anos e veja se elas continuam mais abertas. Ninguém aguenta ser arrebatado todo dia, mergulhado todo dia. É por isso que Paulo, quando nos deu a introdução de como deveria ser um culto, ele não diz sobrenatural. Ele diz um culto racional. Deus não fez a gente para ser sobrenatural. Deus fez a gente para ser humano. Pode ver. Das duas, uma. Ou o crente que quer ser sobrenatural, ligado no sobrenatural o tempo todo. Ou ele não consegue mais estabelecer contato direto com a sociedade normal. Ou ele pira de verdade. E não é que, ah, é porque ele não é ligado. Não, não. É porque ele não desliga nunca. E você não foi feito para ficar ligado nesse ponto o tempo todo. Não nesse nível de sobrenaturalidade. Porque se fosse assim, ele não tinha te feito semelhante. Ele tinha te feito igual. Mas ele não te fez igual. Ele te fez... Semelhante. Semelhante. Você é ser humano. E existem pessoas que estão achando que não podem mais viver uma experiência sobrenatural com Deus. Porque no dia a dia delas, elas não veem fogo todo dia. Elas não veem poder todo dia. Elas não têm revelação todo dia. Ah, Camila, eu acho que Deus não fala mais comigo porque eu não tenho mais sonho de revelação. Ah, Camila, no início, Deus falava comigo toda noite. Ah, Camila, no início, quando eu orava, a minha oração de joelho era regada com lágrimas sempre. Isso era no início pra você realmente entender ao Senhor. Agora, diga pra mim, quando você tá no início da conquista, o teu namorado, né, que hoje é teu marido, ele te dava mais flores do que te dá hoje. Ele se esforçava mais do que se esforça hoje. Vai ouvindo aí agora. Aí, depois que você casa, a coisa não é igualzinho era. Aí você diz, ele mudou. Não é só ele que mudou, o relacionamento mudou. Maturidade traz um nível de segurança tão grande que eu não preciso de flor todo dia pra saber que ele me ama. Eu não preciso de caixa de bombom toda hora pra saber que ele tá junto comigo. Agora, vá ver como é o casamento de quem vive reclamando todo dia. Ah, você não me diz, eu te amo. Ah, você já não faz mais isso. Ah, você já não faz mais aquilo. Imaturidade, infantilidade, rasura. Vai desgastando o casamento. Com todo respeito, mas eu tô usando uma linguagem humana pra você entender. Eu não tô dizendo que Deus é teu marido, não. Mas dentro de uma relação de intimidade devocional, Deus não tem que ficar te dando prova todo dia. Aí você diz, mas Gideão pediu vê-lo seco, o Senhor deu. Depois vê-lo molhado, o Senhor deu. Ele disse, eu dei porque ele não tinha Cristo. Por que você insiste em viver a sombra dos sinais? Se eu já te revelei o meu amor na cruz do Calvário, cadê a tua maturidade espiritual, mulher? Aí a gente pega um relacionamento que é bom com Deus, que tá caminhando pra maturidade e quer limitar ele a coisas pequenas. Ó, senhor, hoje eu vou pro culto. Se a irmã de saia roxa e blusa amarela tocar no meu ombro direito é porque tu é comigo nesse negócio. Que palhaçada! Irmã, eu creio em sinais. Só que não sou eu que sigo eles. O que a Bíblia diz é que eles seguirão os que creem. E a gente tá nessa, sabe? De achar que Deus não ama mais a gente. De viver dizendo por aí, eu já fui mais crente. Tu nunca foi tão crente igual tu é hoje. É! Aquela época tu vivia de dependência, parecia o povo no deserto. Deus abençoava, você adorava. Uma escassez, você dizia, é demônio. Hoje não. Hoje você, o Senhor tá comigo. Você lembra dos versículos, lembra da palavra? Quando você tá bem, você ora. Quando você tá mal, você ora também. Olha pra quem tá do teu lado aí agora e diga pra ele ou pra ela, diga assim, você tá em outro nível. É, em outro nível. Oh! E o que Deus tem pra fazer é ainda melhor do que tudo que você já viveu até hoje. Porque é assim que Ele age conosco. Mas você precisa ter maturidade. Maturidade pra quê? Eu tenho falado isso aonde eu tenho passado. entendido que quem vive da parte de Deus o sobrenatural não é porque faz o sobrenatural todo dia, mas é porque se dedica a fazer aquilo que foi chamado pra fazer todo dia, independente do que sente. As pessoas sempre dizem pra mim, Camila, como é que eu faço pra orar? Ora, dobra o joelho e ore. Ah, mas eu não sinto de orar. E você acha que eu sinto de orar todo dia? Entendi é que eu sinto mesmo é de pecar. sentir, se deixar pra sentir, a carne não opera voluntariamente pra Deus bem algum. Voluntariamente, você acha que a carne queria estar aqui? Queria nada, queria estar no sofá de perna pro alto, descansando as varizes, comendo pipoca, vendo Netflix. O que a carne quer é isso. Aí você vem. Por que que você vem? Camila, eu vim porque eu sou o máximo, eu sou uma santa. Camila, eu vim e eu me arrumei toda evangélica, eu vim. Você veio porque o cooperador tem te ajudado a viver uma vida de todo dia. De alguém que busca a Deus com maturidade. E aí o que o texto vai dizer então em Atos 2, logo em seguida, o que falamos aqui da igreja primitiva, o texto vai dizer que então eles se reuniam unanimemente. Quando? Segunda, quarta e sexta? Todo dia. Todo dia. E ali eles oravam. E então um dia respaldado por todos os dias. Sabe por que que hoje tem gente que Deus não dá uma experiência sobrenatural pra ele do nada? Porque se der, ele não vai saber se foi de Deus ou se foi do diabo. Não tem respaldo de todo dia. Não conhece a voz de Deus, não busca. É por isso que vive perturbado. Até quando Deus sinaliza alguma coisa, aí você diz, ei menino, eu tô sentindo um negócio, mas não sei se é da minha cabeça você é de Deus, porque tu não tem todo dia. Quando você tem todo dia, você sabe quando é Deus que tá falando. Deus vai sinalizando, vai confirmando, você vai desenvolvendo. Preste atenção, quantas vezes depois da primeira vez que Eli instruiu Samuel, que era Deus que estava chamando ele, você lembra disso? O texto vai dizer que o Senhor chama Samuel, e aí ele levanta e vai pro quarto de Eli. Meu Senhor, me chamou sacerdote então no templo? Ele diz, não, aí o Senhor chama de novo Samuel, aí ele levanta e vai pro quarto de Eli. Meu Senhor, o Senhor me chamou? Ele disse, não, aí ele entende, é o Senhor que está chamando ele, porque tem gente que é assim, Deus não fala mais com ele, mas ele ainda sabe quando é Deus que fala. E aí o texto diz que ele olha pra ele e diz assim, olha, se te chamar essa voz mais uma vez, não sou eu, quando você ouvir, você vai dizer, fala que o teu servo ouve. Então pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel, e aí Samuel, ao ouvir a voz, vai se colocar sobre seus pés e vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ele explicou uma vez, ele ouviu a voz de Deus três vezes, depois você não vê mais a apresentação do texto de primeira Samuel, o Senhor, ou melhor, Samuel, terceirizando o seu relacionamento com Deus pra saber se era Deus falando com ele. Dali pra frente, ele já sabe quando é Deus que fala. Deus está dizendo isso aqui pra gente. Você não reconhece mais a minha voz porque me terceiriza em tudo que é pessoa e em tudo que é sinal. Olha isso. Mas quando você tem todo dia, você vai desenvolvendo o quê? Conhecimento, habilidade. Foi o que aconteceu com Samuel. Aí o texto diz então que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa. No lugar onde eles estavam assentados e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousavam sobre a cabeça de cada um e cada um falava conforme lhe era concedido. Oh, aleluia. Que gente é essa? É gente que busca todo dia. Isso aqui não é o sermão da ministração. Eu sei que eu ainda não fiz a leitura do texto sagrado. Prometo não demorar ao mesmo tempo porque senão vão ser duas mensagens na noite, na tarde e não são, são duas no dia, uma de tarde e outra noite. Mas o Senhor está a me, 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 Ele me impeliu a dizer isso aqui para quem está me ouvindo enquanto a missionária Lucimara falou tão rapidamente e tão fortemente que eu falei, Senhor, como eu vou ter um pouco mais de tempo eu vou falar mais um bocado do que ela falou porque o Espírito Santo de Deus estava me dizendo fala, 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 aleluia. olha de novo para ela e eu para ele e diga, é todo dia, é todo dia, é todo dia e aí Deus vai fazer um de repente aparecer na sua vida e isso vai ser o suficiente para mudar a sua vida inteira. a igreja primitiva nunca mais foi a mesma por causa de um dia da descida do Espírito Santo mas o que provocou isso não foi um dia de busca, foi busca todo dia. O Senhor está dizendo eu posso mudar a sua vida assim e isso não depende da condição dos meus dias, isso depende da condição dos seus dias. Busque todo dia. Ah, Camila, mas eu recebo vitória de vez em quando porque a sua hora de vez em quando se orasse todo dia Deus ia te conduzir em triunfo sempre. Eu não estou falando sobre contar vitória sempre não, eu estou falando sobre se sentir vencedor até na prova. Aleluia! Olha para ele ou para ela de novo e diga, é todo dia! Diga, é todo dia! Agora sacode alguém e diga, busca todo dia que o de repente vem a qualquer hora, a qualquer minuto Deus vai te surpreender. Quem recebe essa palavra? Aleluia! Aleluia! A palavra que Deus colocou no meu coração para vocês nessa tarde está no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Abra comigo a sua Bíblia aí agora. Alguém bebeu nessa caneca, gente? Tem certeza, né? Olha como é que a gente prega melhor. o Evangelho do Senhor segundo escreveu Marcos. Capítulo 5 a partir do verso 22 em diante. Glória a Deus! 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 Aleluia! Diz assim o texto. Então chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo o qual vendo o prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito dizendo minha filha está à morte rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele grande multidão o seguia comprimindo e certa mulher que já hazia 12 anos que tinha uma enfermidade e que havia padecido na mão de muitos médicos e despendido tudo o que tinha sem contudo nada aproveitar pelo contrário indo a pior ouvindo falar de Jesus veio por detrás dele por entre a multidão e tocou-lhe na sua veste porque dizia ela consigo mesma se tão somente eu tocar na orla das suas vestes sararei e imediatamente ao tocar lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo que estava curada daquele flagelo Jesus conhecendo que disse mesmo sair a poder voltou-se por entre a multidão e perguntou quem tocou nas minhas vestes e responderam os discípulos mestre tu vês que a multidão te aperta e tu dizes quem me tocou porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade e ele lhe disse filha a tua fé te salvou vai em paz e ser curada deste teu mal diga amém por essa palavra se assente glorificando a Deus nessa tarde glória a Deus aleluia aleluia o senhor tocou em meu coração para ministrar essa palavra para a sua vida nessa tarde e algumas coisas aqui que a gente precisa prestar muita atenção sobre estarmos atentos a não perdermos o tempo da oportunidade eu costumo dizer que oportunidade é o encontro entre o tempo e a ocasião isso é oportunidade um tempo propício para uma ocasião propícia ou seja tudo coopera e então chamamos isso de oportunidade Jairo agora vai criar uma oportunidade enquanto a mulher do fluxo de sangue vai se aproveitar de uma oportunidade agora o que coloca eles em pé de igualdade é que ambos estão a despeito de como buscaram diante da mesma oportunidade porque a oportunidade hoje aqui ela poderia ter outro nome ela poderia simplesmente se chamar Jesus aonde Jesus passa oportunidades são distribuídas para quem sabe ler o tempo e a ocasião glória a Deus lembra Mateus 15 passando pelas cercanias de Tire e Sidon uma cananeia saíra daquelas cercanias por quê? porque ela entendeu que estava diante de uma oportunidade gritava Jesus pelas cercanias dizendo filho de Davi tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada e aí você conhece essa história ela encontra com ele o adora ele quebra o protocolo abençoa ela e no final a sua filha é livre daquele mal de possessão demoníaca todas as vezes que Jesus está em um lugar você precisa discernir que se Jesus está presente você automaticamente tem uma oportunidade uma oportunidade que você não pode perder uma oportunidade que você não pode deixar passar para alguém essa noite para alguém desligado essa noite é só mais um culto mas para o adorador todo culto é uma oportunidade porque se Jesus está a gente tem uma oportunidade então a primeira verdade que eu quero que você entenda é que apesar de Jesus ser o mesmo e ser o único cada um aqui vai se valer da sua oportunidade de uma forma como eu disse Jairo foi atrás e foi ele inclusive que moveu essa caminhada do Senhor Jesus o Senhor estava parado até o momento em que Jairo lhe encontrou tanto é que depois que essa multidão aperta ele no meio do caminho que caminho é esse? é o caminho que ele está fazendo a caminho da casa de Jairo então na verdade a necessidade de Jairo vai abrir um leque de oportunidade para uma multidão de pessoas que se souberem discernir enquanto Jesus Jesus está indo lá na casa de Jairo para curar a filha dele porque ele já havia atendido o clamor de Jairo quando Jairo chegou uma vez que a sua filha já estava enferma quase a morte e disse rogo-lhe que vá em minha casa que ponha a mão sobre a minha filha porque ela está à morte e eu peço que o Senhor sare para que ela viva ou o texto diz foi onde a gente abriu a narrativa ele levanta e vai então ele já está decidido a entrar na casa de Jairo e curar a menina no meio do caminho você sabe a menina vai vir a óbito então o pessoal que estava acompanhando o que estava acontecendo dentro da casa de Jairo vai até Jairo que está ao encontro de Jesus diz para ele Jairo não importune mais o mestre porque a menina já morreu como quem diz não adianta mais só que quando Jesus está presente tudo o que acontece diante dos outros diante dele é apenas uma oportunidade a oportunidade no caso de Jairo e da sua filha só demonstrava que agora o milagre seria ainda maior só demonstrava que agora o milagre seria ainda mais apoteótico tanto é que ele mesmo fica angustiado diante da notícia ele está indo Jesus está indo a multidão está apertando e então chegam e dizem olha não importune mais o mestre a menina morreu mas aí o que Jesus diz para ele Jairo não temas crê somente sabe o que ele está dizendo não perde a sua não perde a sua oportunidade não esquece o que você veio buscar quando Jesus se levanta para ir a casa de Jairo já está determinado ele já decidiu o que ele vai fazer agora o que vai acontecer no meio do caminho até lá não muda o que Jesus decidiu fazer é só por causa do que está acontecendo no meio do caminho não você não entendeu eu vou te explicar de novo às vezes numa busca a Jesus por algo por alguém que está enfermo por alguém que está viciado por uma dívida que já é grande um exemplo quando você vai buscar a dívida é grande antes dele resolver ficou pior quando você vai orar pela enfermidade de alguém enquanto você ora ela já era praticamente incurável e enquanto você estava buscando daqui a pouco parece que a causa está perdida só que o que você tem que entender não é apenas o que está acontecendo durante o caminho é aquilo que ele te respondeu dizendo que ia fazer antes de começar a caminhar quando Jesus saiu de onde saiu para ir a casa de Jairo ele está dando para Jairo a sua decisão qual? eu vou na sua casa e se Jesus vai entrar na minha casa não interessa se está enferma se está morta se já está igual Lázaro em decomposição por já está morto há quatro dias ter a oportunidade de estar com Jesus é poder viver o milagre não importa o tamanho do milagre por isso então Jesus vai dizer para ele Jairo não temas crê somente crê somente sabe por quê? porque aquilo que aconteceu na trajetória enquanto eu ia para a sua casa não tem o poder de alterar aquilo que eu já decidi fazer antes de chegar lá oh meu Deus do céu quem está entendendo agora? Jesus te trouxe hoje aqui ele está dizendo você não tem que se lembrar do que vai acontecer no meio do caminho você tem que se lembrar daquilo que eu decidi antes de começar a caminhar com você não importa os prejuízos os efeitos colaterais as multidões que vão se aproveitar da sua oportunidade ou as coisas que vão acontecer no trajeto eu vou tentar falar bem abertamente que é para todo mundo entender o que o Senhor está dizendo é se no começo eu decidi te dar vitória não importa o que vai acontecer no meio eu vou contigo até o final crê somente nesse processo no meio do caminho a multidão aperta todo mundo aperta por quê? porque até o dia desse dia aqui muitos milagres já haviam acontecido por intermédio de Jesus muitos, muitos, muitos muitos o texto diz que aonde ele passava afluía uma multidão de pessoas e aonde ele passava o texto diz que todos aqueles a quem ele tocava estes eram curados aonde ele passava se ele tocasse em alguém essa pessoa que era por ele tocada imediatamente essa pessoa era por isso o clamor de Jairo é rogute olha isso que entres em minha casa e que imponha a mão sobre a minha filha porque eu sei que tocando ela sarará porque aonde Jesus passava a todos quanto ele tocava estes eram estes quem os que ele os que ele então as pessoas percebiam que a cura se manifestava sempre que ele e de tanto ver ele tocar e a pessoa ficar curada começaram a estabelecer um método só é curado quem por ele for tocado por isso Jairo diz vamos lá na minha casa e toca na minha filha só que qual é a condição da mulher do fluxo de sangue que vai interpelá-lo na oportunidade de Jairo no meio do caminho de acordo com a lei ela é imunda você lembra disso? eu não disse suja eu disse imunda Camila imundo é pior do que sujo? é você usa um banheiro que está sujo mas não consegue usar um banheiro que está ela era totalmente repelida daquela sociedade porque de acordo com a lei ela não só não tocava como também não podia ser ela poderia ir para casa e ficar perturbada porque ela poderia achar que aquele método era o único sistema que Jesus usava para curar ela poderia ir para casa e desistir abrir mão da sua oportunidade de estar vendo ele passar ela poderia dizer puxa vida como eu gostaria de ser curada mas eu não tenho como ser curada porque por ele eu não posso ser só que ela vai para casa e ao invés de ficar pensando eu não posso ser curada se por ele eu não posso ser tocada não enquanto isso ela pensa e se quando você está decidida aproveitar uma oportunidade minha filha não tem barreira certa mulher essa palavra aqui é especificamente para as mulheres você sabe por quê? porque não tem um ser humano mais absurdo do que mulher para aproveitar a oportunidade se não tem creme ela passa gel se não tem gel ela molha a mão se não tem grão ela amarra com elástico se não tem elástico ela amarra com cadaço se não tem alho ela faz com cebola se não tem carne ela faz com linguiça se não tem linguiça ela frita o ovo se não tem outra coisa ela mistura tudo na panela com mulher não tem tempo perdido se não dá para ir de salto ela traz o chinelo da bolsa troca na porta da igreja se não dá para ir de ônibus ela vende Uber se o Uber fica caro ela racha com a outra amiga meu Deus do céu mulher quando cisma que vai aproveitar a oportunidade não adianta dizer para ela que não dá se você chega para uma mulher que foi convidada para ser madrinha de um casamento e você diz para ela você vai ser minha madrinha ela se alegra primeiro e aceita na hora depois ela pensa não tenho dinheiro para o vestido como é que eu vou arrumar esse negócio para que eu fui dizer sim daqui a pouco ela liga para uma liga para outra tu vai me dar o cabelo tu vai fazer minha unha vou te pagar daqui a 15 dias o vestido da fulana devolveu eu era alugado foi de presente não deu nela manda ela me emprestar depois eu lavo e devolvo ela vai arrumando tudo para poder criar porque ela sabe aproveitar a oportunidade essa mulher podia ter ido para casa e podia ter chorado podia ter utilizado aquilo como único método existente cura só que quando Jesus está no lugar todas as oportunidades precisam ser consultadas porque Jesus é alguém que quando chega não fecha a porta é por isso que ele mesmo diz acerca de si mesmo eu sou a porta aleluia Jesus é a porta da oportunidade que você procura Jesus é a porta da oportunidade que você precisa só que você não pode desistir dessa oportunidade de encontrar com ele de viver com ele de ser transformada por ele de contar testemunho através do seu encontro com ele só porque você está vendo ele abençoar pessoas de um modo diferente do seu essa mulher não vai para casa ou no caminho sei lá onde ela estava murmurar e dizer puxa que pena vou perder a oportunidade por quê? porque eu não posso por ele ser tocada eu aprendi isso com minha mãe gente minha mãe não perde uma oportunidade por causa de nada 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 eu me lembro da gente indo para o Sesc aqui tem Sesc na época a gente pagava sete reais de entrada e a gente só tinha o dinheiro da entrada só que a gente morava muito longe do Sesc aí minha mãe dizia vocês querem ir para o Sesc? claro que queria escondias pereba na hora da avaliação porque não podia ter pereba não podia ter nada e minha filha se tem uma coisa que pobre tinha naquela minha época era pereba a gente vivia embielado com as coisas que não sabia nem de onde era aí estou lá quando passava da avaliação sete reais sete reais eu sete reais meu irmão mais velho Larissa ainda não era na cidade sete reais da minha mãe lá dentro tem um monte de coisa para você comprar se você quiser só que a gente só tinha o dinheiro da entrada então minha mãe dizia nós vamos fazer comida nós vamos levar e não quero conversa fiada ela fazia aquele frango maneira aquela farofa arrumada aquela maionese legal montava lá perto da área da piscina os descartáveis colocava tudo porque nós é pobre mas nós é limpinho e aí arrumava pá a gente comia aproveitava aí eu me lembro dela dizer assim o que que vocês querem vocês querem só tem dinheiro para uma passagem vocês querem ir andando ou voltar andando tem que escolher porque que vai andando em alguma ou na ida ou na volta isso é certo aí ela dizia eu sugiro que você já volta porque vocês vão voltar cansado né entra no ônibus e tal e aí a gente ia com festa era a mesma coisa não tinha roupa aí a minha avó agora minha avó zilda falecida mãe do meu pai não tinha roupa não tinha nada ela pegava uma roupa ou que não era minha ou que já era passado ou que era grande da minha irmã e ela fazia o que hoje a gente chama de customização quem inventou isso foi minha avó zilda respeita a minha história minha avó pegava a roupa irmão podia ser do tamanho plus size ela fazia entrar um pp ela criava ela mexia ela arrumava e no final virava uma roupa dedicada pra aquilo então eu nasci no meio de uma família e todo aquele que já passou por extrema pobreza sabe que dificuldade é a gente pra criar possibilidade ninguém se desenrola tão bem quanto um pobre ele chega ele vai ele faz ele dá o jeito ele arruma Camila por que você está dizendo isso? porque você tem reclamado de não conseguir desfrutar com totalidade as oportunidades que o reino as oportunidades que Deus tem te dado por causa das suas circunstâncias só que hoje Deus te trouxe aqui nesta tarde pra te dizer assim e se eu te disser que você só está em desvantagem por que? porque a possibilidade ou seja a oportunidade que vai ser gerada através da sua dificuldade só pode ser desfrutada por alguém que está na tua posição Camila eu ainda não entendi você vai entender agora todo mundo só era curado se por Jesus fosse abre a boca todo mundo só era curado se por Jesus fosse a mulher não podia ser tocada porque de acordo com a lei ela era imunda e aí o que ela vai fazer? desperdiçar a oportunidade? não avaliar a oportunidade por um ângulo que ainda não foi avaliado viver a possibilidade de um milagre que por um ângulo ainda não foi vivido ela não vai chorar porque não pode ser tocada a sua dificuldade vai gerar nela criatividade pra ter uma ideia que ninguém teve levanta a mão que eu estou sentindo a autoridade de Deus pra profé levanta as duas minha filha tá com a mão arriada porque Deus está dizendo eu não estou te deixando em dificuldade porque te odeio eu não estou deixando você em dificuldade porque eu não gosto de você não é isso não você está vivendo em dificuldade porque eu vou explorar através da tua dificuldade uma criatividade uma ideia eu vou gerar através da tua vida algo que ninguém nunca viveu algo que só vão viver a partir de você algo que vai ser gerado a partir dessa dificuldade fecha a mão toma posse dessa palavra Deus não está fazendo isso pra você sofrer Deus está fazendo isso para inovar ai meu Deus eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui Deus vai inaugurar métodos novos através da tua vida sua dificuldade não é pra você morrer não minha filha o fato de com você as coisas parecerem que é mais difícil do que é com todo mundo não é porque Deus te odeia não é porque Deus vê que em você por causa dessa circunstância adversa que você está passando oh Deus vai te usar pra inaugurar métodos novos Deus vai te usar pra estabelecer planos que ninguém nunca tentou Camila e Deus faz isso? faz Deus faz isso Deus faz isso com Davi sabia? Deus fez isso com Davi Davi venceu um gigante que tinha lança espada e escudo usando apenas uma uma funda e uma pedra e quem venceu? quem venceu? Golias ou Davi? Golias ou Davi? Davi venceu aí a gente só bota na conta do Senhor e diz assim foi Deus não tenha dúvida foi Deus mas Deus usa ferramentas dos homens e por que eu estou dizendo isso? porque se fosse só caráter e atributo de Deus para vencer Golias depois futuramente funda não entraria no esquadrão do exército de Israel só que entra inclusive alguns vão se tornar extremamente especialistas conseguindo acertar fios de cabelo a mais de 800 metros de distância mano do céu o que hoje alguém despreza alguém olha para você e diz que mané boleira como é que você vai construir casa sendo boleira? que mané costureira? como é que você vai sustentar filha e pagar faculdade fazendo costura? que mané empreendedora consultora? você vai conseguir dar conta de sustentar casa vendendo revista? aonde você já viu salgadeira ficar rica? aonde você já viu faxineira morar em casa com piscina? pois se liga porque Deus hoje te trouxe aqui para dizer eu vou começar a usar métodos novos mas você não pode abrir mão da sua oportunidade a mulher não vai para casa chorar não minha gente ela vai bolar um jeito de conseguir aproveitar a oportunidade que está diante dela e ao invés de pensar não posso ser curada porque ele não pode me tocar ela pensa e se? Deus está abrindo um leque aqui nessa noite quem tem ouvidos ouça e ele está dizendo ao invés de chorar e morder a franja do tabrisseiro começa a dobrar o joelho e começa a dizer cooperador e se? e se? e se? e se ele decidir abençoar a mãe solteira? e se? e se ele decidir abençoar esse dízimo de dois reais e cinquenta centavos? e se? ele abençoar os meus bolos? e se? a minha faxina der conta de construir piscina em casa assim? e se? ele tocar na minha conta e começar a abrir crediário pra mim e se eu fizer alguma coisa? aí ela vai dizer assim se tão somente eu tocar se tão somente mano mulher abusada quando você tem fé e tem certeza do que você quer não interessa o que dizem olha isso só pode ser por ele curado quem por ele for se tão somente olha o que ela está dizendo de acordo com a fé dela quer saber? eu tenho tanta fé que esse homem não precisa me tocar não diante do que eu estou ouvindo por aí porque o texto diz que ela ouvia dizer então ela está ouvindo dizer coisa que está mostrando que Deus é mais poderoso que Cristo é mais poderoso do que o método ó o que que ela está ouvindo? vamos aqui tentar recapitular algumas coisas coisas que aconteceram antes dela o que que ela está ouvindo? ela está ouvindo por exemplo que isso já tomou conta de Jerusalém, Judéia a fama dele já estava sendo percorrendo ali aquelas cidades vizinhas o que que ela está ouvindo? menino tu não está sabendo um homem aí qual é o nome dele? Jesus filho da Maria menina pois é do Zé que Zé aquele que fez aquela cadeira de balanço para a vó Cotinha então menina Jesus entrou num casamento estão dizendo por aí que o homem chegou lá que o vinho acabou que ele transformou água em vinho é mesmo é e qual é o nome dele? abre essa boca menina qual é o nome dele? Jesus bota um sorriso por debaixo dessa máscara qual é o nome dele? Jesus estão ouvindo dizer por aí o que? ele transformou é garota tu não sabe o que que aconteceu lembra do filho da viúva de Nain? eu me lembro não tu lembra que ele morreu então a viúva já tinha perdido o marido agora perdeu o único filho pode tu não acreditar o que aconteceu estava vindo ele e os homens com quem ele anda porque ele está sempre acompanhado de uns homens aí eles estão vindo de um lado vem a morte eles vão cantando triste chorando a viúva desesperada oh meu Deus do céu e do outro lado vem eles vitorioso ex na tem aleluia aí vem chegando rapaz o homem é tão poderoso o homem é tão poderoso o homem é tão poderoso o que que ele fez? ele ressuscitou o filho da viúva é mesmo? mas judeu toque em morto não aí é que tá o homem é tão poderoso tão poderoso que ele só tocou no esquife o esquife passou a vida pro menino o menino levantou e ele devolveu o menino pra sua mãe ele é muito ouvindo falar de quem? de quem? ouvindo falar de quem? você não precisa saber muito de química muito de física você não precisa ter pós-doutorado pra aprender a aproveitar as oportunidades que Jesus está te dando eu fui educada espiritualmente por mulheres que não tinham a conclusão nem do ensino fundamental mas os ricos mandavam chamar os doutores mandavam chamar eu já entrei em apartamento que o piso custava o preço dos pisos da minha casa inteira e quando eu entrava lá não importava nada eles diziam pra missionária Maria Helena diziam pra missionária Consuelo clama aí porque eu sei que vocês conhecem o homem chamado Jesus quantas vezes a gente entrava ali eu ainda não tinha concluído o ensino médio a Consuelo não terminou nem a terceira série mas elas começavam Senhor eu vim aqui no teu nome e é no teu nome que eu te peço e Jesus levantava curava restaurava Camila eu não estou entendendo vai entender agora pare de dar mais crédito ao método do que ao nome essa mulher aqui pelo que ela ouvia ela entendeu que o método podia ser bom mas o homem era melhor maior quem se prendeu ao método foram os homens que receberam ela entendeu que o poder dele era tão grande que não tinha como esse homem abençoar só tocando ela entendeu que ele era tão grande que se ela tocasse ela ia ser abençoada nunca coloque um método acima do nome nunca 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 fariseus se comportavam assim é por isso que Jesus curava no sábado e de vez se alegrarem por ver alguém que era enfermo há 18 anos não eles reclamavam reclamavam porque era sábado o que é isso é gente que quer botar o método acima do só que Deus está dizendo você está perdendo oportunidades porque está colocando o método acima do nome ah se não for filha de pastor ah se não for da igreja tal ah porque eu não tenho ninguém da minha família que é crente está botando o método acima do nome o senhor está dizendo meu nome é acima de todo nome de todo método aí então ela disse então somente eu tocar vai ser o suficiente sararei quem me conhece sabe o tanto que eu amo essa mulher ela é muito ousada porque o texto diz que ela tocou e estancou na hora a hemorragia do corpo ela sentiu no corpo completa aí igreja ela sentiu no corpo que estava curada imediatamente daquele mal que a flagelava há 12 anos Deus não estava ali em Cristo honrando aquele dia Deus estava honrando a busca de alguém que não queria morrer há 12 anos essa mulher aqui ficou pobre de tanto investir na cura mesmo sabendo que o mal que ela tinha não tinha mas ela gastou tudo ela ficou pobre porque ela investia todo dia quem tem chance de saber desfrutar a oportunidade na hora que ela vai aparecer quem está preparado na hora que ela aparece não quem se prepara antes todo dia não foi um dia que deu vitória para ela foi 12 anos você sabe por que depois de 12 anos anêmica cabelo caindo unha fraca perna bamba porque gente 12 anos perdendo sangue em época que não tem transfusão sanguínea abre a mente epiderme pálida anêmica profundamente depois de 12 anos se ela já tivesse desistido não tem oportunidade certa Jesus ia poder estar passando na porta da casa dela ela ia estar deitada sabe o que ela ia dizer se é de Deus ele vem aqui e me cura mas não isso aqui é uma mulher que se preparou 12 anos e que agora em um dia viu uma se ela não correr atrás 12 anos em que aspecto Camila mas ela não ficava curada ela já sabia disso mas não desistia gente tem gente que só não morreu ainda porque está se embolando com a morte a morte vem de um lado ela vem do outro eu conheço gente assim tem uma cantora amiga minha que está atravessando um processo de câncer e todas as vezes que a gente está junto segundo o médico ela já está em estado de metástase rapaz mas aonde a gente está né mãe ela adora com alegria ela bota pra frente parece que eu vejo ela agarrando a morte dizendo tu não me leva tu não vai não eu digo é isso aí minha filha mete bronca e eu ajudo eu fico aí embaixo as vezes quando ela está ministrando eu falo não vai levar não solta ela a gente se embola e é isso que te prepara é isso que te prepara é isso que faz você se tornar uma pessoa preparada pra oportunidade que Deus vai te dar o que Camila o fato de estar diante de Jesus agora não gente com todo respeito mas o fato de nunca ter desistido antes é isso que te prepara essa mulher essa mulher vai ver uma vantagem na sua dificuldade olha pra mim que isso aqui é uma chave que se você aprender a botar na tua mente ela muda a tua vida tua dificuldade não é só pra você ser provada tua dificuldade nela sempre está escondida uma oportunidade que só pode ser vista por quem está passando o que você está passando você sabe quem criou o canudo do cadastro sabe quem criou o canudo do cadastro dentre muitas histórias contadas uma delas me chamou atenção não foi quem usava sapatos mas foram os operários que precisavam utilizar botina e calçados com cadastro forte pra aguentar o dia e tinha gente que se atrasava porque é uma dificuldade tentar enfiar o cadastro no buraquinho do sapato sem aquele canudinho de plástico quem você acha que inventou o como é o nome daquele negócio porta copo bota no google depois e você vai ver como diz dá um google aí né esse cara ganha até hoje uma porcentagem 0,0 alguma coisa por cento mas da patente da ideia de todos os protetores de copos de café e de bebidas quentes no mundo a patente é dele ele pode ficar sem trabalhar até três gerações e a família dele vai continuar sendo rica Jesus guarda o teu povo dessa inveja agora escute isso eu senti parou aqui do nada veio assim pesou o ambiente mas já saiu já saiu já saiu ou se isso aqui pra gente ia encerrar quem consegue ver que toda dificuldade no terreno da dificuldade ela sempre vai te dar uma oportunidade que só pode ser vista por alguém que está passando o que você está passando só que ao invés de reclamar do que está acontecendo você precisa dar uma parada e observar porque Deus está dizendo tem uma ideia nesse terreno que você chama de infértil essa mulher sai então de casa e ela diz ele não pode me tocar mas eu vou tocar e ela vai alterar o método historicamente falando gente ela vai alterar o método por quê? porque todo mundo achava que só podia ser curado se por ele fosse aí vem ela por detrás não toca nem nele toca na orla das vestes se você tocar na barra do meu vestido não tem como eu sentir pano não tem vida olha isso ela toca na orla das vestes dele ele para a multidão está todo mundo apertando e comprimindo mas ele sente quem toca oh meu Deus do céu o povo está do lado dele o povo não tem a enfermidade dela o povo tem força para apertar ele mas ninguém recebe milagre e por que não? porque na cabeça deles não adianta estar colado com ele ele tem que tocar e na cabeça dela é o contrário não precisa tocar em mim eu tocando em ti eu já recebo e foi desse jeito ela toca é curada na hora sente no corpo o estancado a hemorragia é livre daquele frangelo ela fica emocionada mas ele para tudo e diz para alguém me tocou? que? alguém me tocou? mestre a multidão te aperta te comprime e tu dizes alguém me tocou? é a multidão aperta e comprime tocar é uma só e o texto diz que ele virava-se para trás artigo definido na frase para ver a que isto fizera ele sabia ou não sabia quem tinha tocado nele? sabia ou não sabia? mas ele está dando para ela uma oportunidade de confessar ele vira alguém me tocou? porque eu senti que poder saiu de mim virtude virtude foi liberada ela pegou o que queria sem pedir não foi roubo e ele deu mas ele não permite que você vá embora pegando o que é dele sem falar com ele você pode vir para essa conferência sentar no último lugar e dizer vou lá para receber e quando o culto acabar dizer vou embora ele está dizendo sem falar comigo não você não vai embora sem falar comigo você pode pegar o que quiser de mim só não pode ir embora e não reconhecer que você pegou vai falar comigo antes de ir embora vai falar Jesus está dizendo aqui para alguém você vai falar comigo antes de ir embora alguém está dizendo mas eu falei contigo o culto inteiro ele é você falou comigo mas agora eu vou falar com você porque quando ela toca ela recebe dele aquilo que ela queria receber a cura mas quando ele fala com ela ele ministra sobre ela o que ela precisava mas não sabia é por isso que no nosso contato com Jesus quando a gente toca nele a gente tira dele o que a gente precisa mas quando é ele que toca na gente ele dá para a gente o que a gente precisa e nem sabia e por que que eu digo isso? porque quando ela toca ela é curada quando ele chama ela admite fui eu senhor aí ele olha para ela e vai dizer uma palavra que ela já não ouve há mais de 12 anos quando ela confessa ele olha para ela e diz assim filha olha para quem está do teu lado e diga assim curou de novo curou ela sentiu a cura no corpo amém ou não amém? mas quando ele chamou de filha ele curou o que? a alma dela ele está dizendo ei quando você me busca você tira de mim o que você deseja mas quando eu te encontro eu toco você aonde você não imagina fica de pé do teu lugar num salto de glória aleluia 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 Camila que distância será que nessa noite Jesus está de mim ele está mais perto do que a distância do que você pensa que precisa para alcançá-lo sabe quando você está deitada assim e o controle da televisão está longe de você? Você podia levantar e pegar, mas você tá tão cansado. Aí você vai esticando, esticando o dedo. E depois pega com muita dificuldade. O senhor está dizendo, eu estou mais perto do que esse controle que você procura quando tá cansado. Sabe quando você quer beber um pouco de água, mas já tá deitada na cama e a água fica na cozinha e você esqueceu de levar pro criado mudo do quarto? E você diz, eu queria tanto uma água, eu queria tanto uma água. Se eu te disser que nessa noite, Deus te trouxe aqui pra dizer, eu estou mais perto do que a água da tua cozinha. E se eu te disser, poeticamente falando, nessa noite, que assim como ela tocou ele à distância da medida de um braço esticado, você pode tocar nele hoje e levar o que você deseja à distância de um braço. Ela tocou, foi curada, se apresentou. Quando ela se apresentou, aí ele tocou, ele tocou profundamente. Ele não tocou com a sua mão, ele tocou com a sua palavra. Ele olhou pra ela e disse, filha, filha, você se sente imunda. Como eu disse aqui no início, a culpa muitas vezes é como uma bigorna na tua consciência, dizendo, você pode vir aqui, mas não vai receber tudo, porque você não busca direito, você não renuncia direito, você não faz nada direito, só que o Senhor está dizendo hoje aqui pra você, ah, isso que você chama de culpa e de imundícia, não muda o fato de eu te reconhecer como minha filha. Se você me reconhece como o Senhor, eu te reconheço como minha filha. Deus está me mandando dizer aqui, a mulheres que estão aqui, se sentindo culpadas, culpadas porque não são casadas, culpadas porque se afastaram da igreja, culpadas porque não tem uma vida espiritual ativa, só que o Senhor está dizendo, você não vai embora sem falar comigo, porque hoje eu quero te chamar de filha. Filha! Você recebeu cura no seu corpo? Alívio pra essa semana? Só que o Senhor quer te tocar na alma. Essa palavra aqui não é pra você chorar um pouquinho, ficar feliz e depois passar. Não! O Senhor está dizendo, essa é a parte que você me toca, só que agora vem a parte que eu te toco. Porque quando você me toca, você leva de mim o que você deseja. Mas quando eu te toco, eu te alcanço em áreas que você não sabia que precisava de cura. Filha, tua fé te salvou. Aí ele diz assim pra ela, gente, vai em paz. A Cáula da Vinam não lembrava. A Cáula da Vinam a Cáula da Vinam a Cáula da Vinam anuncie cura clientela vai em paz